A Espoisa Bebê É magia ou é voodoo isso aí, velho? Se liga aí, ó É magia, é magia Esse solo é encantado Abra cada abraço a bunda pra cima Abra cada abraço a bunda pra baixo Inexplicavelmente eu tô no controle e você me obedece Quando o solo bater na sua mente É aí que a magia acontece Abra cada abra Abra cada abra sua bunda sobe Eita zumbra, eita porra desce Desce, desce Abra cada abra sua bunda desce Desce, desce Abra cada abra sua bunda desce Desce, 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 desce Abra cada abra sua bunda desce Esquece coisa, esqueça tudo Abra cada abra sua bunda desce Que é isso, eu tenho um controle Eu tenho o comando das coisas Chega pra debaixo, Adrian Um esquema dois Um esquema dois Sopra a mala, família BTA Music É magia, é magia Esse solo é encantado Abracadabra sua bunda pra cima Abracadabra sua bunda pra baixo Inexplicavelmente eu tô no comando Você obedece Quando o solo bater na sua mente É aí que a magia acontece É aí que a magia acontece É aí que a magia acontece Abracadabra sua bunda sobe Abracadabra sua bunda desce Abracadabra sua bunda desce Executamos, viu? E abracadabra sua bunda desce Abracadabra sua bunda sobe Abracadabra sua bunda desce Abracadabra sua bunda desce Abracadabra sua bunda desce Abracadabra sua bunda desce É aí que a magia acontece Hospital do pneu gosta É magia? É futuro? Que isso? Abracadabra sua bunda desce Desce, desce, desce Desce, desce Abracadabra sua bunda desce Abracadabra sua bunda desce Bom dia, empinada Corpo tatuado Marquinha tativada Naco do pecado Dança pra caralho Ainda tem cara de bandida Pra me deixar maluco Ainda curte o bem bolado Com a bunda pra cima Você me excita Com a bunda pra cima Você me excita Com a bunda pra cima Você me excita Alphysvida Alphysvida Empina a bunda Empina a bunda Alphysvida Joga a vida Joga a vida Joga a vida Eu jogo a vida Alphysvida 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 Joga a vida Eu jogo a vida É o seu momento É o seu momento Toma a vida Toma a vida Eu atrás de você Na frente do paredão Eu sou só claro Eu quero a vida Toma Eu gosto Toma a vida Eu quero a vida Alphysvida 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 Joga 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 essa bunda Isso Eu jogo A bundinha empirada Com o tatuado Marquinha ativada Dá contra o pecado Dança pra caralho Tá tem cara de bandida Pra mim deixar maluco Ainda com o chubi bolado Com a bunda pra cima Você me excita Com a bunda pra cima Você me excita Com a bunda pra cima Você me excita Alphysvida 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 Joga a vida Eu jogo a vida Joga que o pai ama E o pai faz o pix Alphysvida 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 Toma vida Eu quero vida Alphysvida 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 Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Rapaz Faz a fila aí Um atrás da outra Faz a pose E pega a bunda Que os caras vão gravar Opa lá O flash já tá ligado E pega É o momento dela E se respeita ela Porra Prepara essa bunda Que hoje tem banho de uísque E supira desse jeito Desse jeito que o pai ama Alphysvida 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 Chacoalha a vida Chacoalha a vida Chacoalha a vida Chacoalha a vida Alphysvida 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 Toma vida Alphysvida 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 Toma vida Toma vida Toma vida Toma vida Toma vida Toma vida Você gosta desse jeito Joga vida Joga a bunda Joga a bunda É só o trabalho O tempo todo No seu paredão Se não tocar isso Seu som tá bariado Ah, pra falar de bagunça, Mago Pra falar de bagunça, TH Vem comigo, pô Porra louca Som pra mala Final de semana Vamos dar um grau nesse som O médio tá bom O agudo tá bom O médio tá bom O agudo tá bom O que mexe com a bunda dela Nós já sabe o que é o grave quando bate Vai, vai, vai E Mago! O grave bate a bunda, bate 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 Bate, 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 bate Isso, isso, mãe Esse é o seu momento Chegou a trilogia da putaria gostosa O grave bate a bunda, bate O grave bate a bunda, bate Bota baixinho que ela vai mostrar o talento dela, Brian Rapaz, que agonia é essa? É trilogia Ô mago, ô PH Ó pra ali aquela menina que tá em cima da lancha, pivete Porra, negão, aquela de curtinha Tá toda assanhadinha Joga o uísque na bunda dela Que ela gosta, que ela gosta É agora, é agora, é agora, oi O grave bate a bunda É pão e fogo nos paredões É pão, pude virar Esquece, filho O grave bate a bunda Bate, o grave bate a bunda Bate, TH no swing Explicando pra novinha como funciona a trilogia Final de semana Vamos dar o grau nesse som O médio tá bom O agudo tá bom Ok O médio tá bom O agudo tá O que mexe com a bunda dela Nós já sabemos que é o grave Quando bate Bate É revoada O grave bate a bunda Bate O grave bate a bunda Bate O grave bate a bunda Bate Bate manhã Bate nove O grave bate a bunda Bate O grave bate a bunda Bate O grave bate a bunda Esse é o seu Que me matou Bate, 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 bate Bate, 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 bate Tem que respeitar, executamos pivete O grave bate, a bunda bate, o grave bate, a bunda bate O gato da novinha bate, eu volto e volto Eu me envolvi com a novinha que é tipo craque Sua pepeca é viciante, sua cama parece uma biqueira Só presente caro que nem diamante Hoje estou abstinente, depois de uma noite com ela Eu perdi o meu autocontrole, estou viciado na pepeca dela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Tô pensando em vender o meu carro, pra passar uma noite com ela Tô viciado, que isso vida? Não é droga não, mas vicia viu? Não pensando em vender o meu carro, pra passar uma noite com ela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Tô viciado na pepeca dela, tô pensando em vender o meu carro, pra passar uma noite com ela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Tô pensando em vender o meu celular, pegar o meu celular, pegar o dinheiro e gastar com ela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Tô pensando em vender o meu carro, pra passar uma noite com ela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Eu não pago a conta de luz, o dinheiro que eu pego é baixo com ela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela É o beijo da Jade, é o beijo da Jade É o beijo, se apaixonou, vim, 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 vim Me envolvi com a novinha que é tipo crack Sua pepeca é viciante Sua cama parece uma piqueira, só presente caro que nem diamante Hoje estou avestinense, depois de uma noite com ela Eu perdi o meu autocontrole, eu tô viciado na pepeca dela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Eu não pago a conta de luz, o dinheiro que eu pego é baixo com ela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Tô pensando em vender o meu carro passar Essa é coela, é coela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado, vida Pepeca maldita Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela Tô viciado na pepeca dela, tô viciado na pepeca dela É só pra mala, meu biru tem vazão, entendeu? Não foi O outro gosta, hein? Essa é a história da minha prima Eu desacreditei, velho, mas só que ela comprou mesmo, viu, velho? Se liga aí, ó Dá o papo, PH Dá o papo, meu privete Ela passa na favela, fazendo randandã e tirando mudinha Ela passa na favela, fazendo randandã e tirando mudinha Esse é o que lancei, a história da minha prima E esse é o que lancei, é a história da minha prima E ela senta Ela senta em pina 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 Essa é o que lancei, é a história da minha prima Ela senta em pina 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 Viado do Nadinho Ela passa na favela fazendo randandã e tirando ondinha Essa é o que lancei, a história da minha prima E ela senta em pina Ela senta em pina Ela senta em pina Ela senta em pina E ela senta em pina E ela senta em pina E agora seu momento, bebê, seu momento, vai E ela senta em pina E ela senta em pina E ela senta em pina Biscote Pagodão Universal Tô trazendo um movimento Um novo hit pra sua rabeta Chama suas amigas Que hoje vai dar treta Tô trazendo um movimento Um novo hit pra sua rabeta Chama suas amigas Que hoje vai dar treta Eta, eta Batedeira de rabeta 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 BATIQUE 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 BATIQUE? Ela tá na vibe, tá curtindo o movimento Já vou chando e tenta leito Tá com o novo movimento da rabeta Ela tá online, já tomou tequila Já tomou cerveja, já postando status E eles que lutem Hoje vai dar treta Prepara, prepara você agora Batedeira de rabeta 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 É a batedeira do momento Batedeira, batedeira Batedeira de rabeta Batedeira de rabeta Batedeira de rabeta, mulher Esse é o Bli, o som pra valer Tô trazendo o movimento Um novo hit pra sua rabeta Chama suas amigas Que hoje vai dar treta Tô trazendo o movimento Um novo hit pra sua rabeta Chama suas amigas Prepara Prepara E aí? Batedeira de rabeta Chama Vem Chama Vem Batedeira de rabeta Chama Vem Batedeira de rabeta E batedeira de rabeta E batedeira de rabeta E batedeira de rabeta E batedeira de rabeta Desse jeito Ela dá na vibe Tá curtindo o movimento Já mostrou que tem talento Tá com novo o movimento Dá rabeta Ela tá online Já tomou tequila Já tomou cerveja Já postou no status E eles que lutem Que hoje vai dar treta Sensualiza gostosa Vem jogando e não para Batedeira de rabeta Legenda Adriana Zanotto Fudido, 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 tô fora viu? Não caia nesse laço, não caia nesse laço, essa moto que ele anda é do parceiro pegou emprestado Não caia nesse laço, não caia nesse laço, ele bebe as puxas do brother na cara de pau e da poxa no status Roupa do Feraguaia, pagando de Falsurico Ele é fudido, 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 fudido Fudido, 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 esse moleque ele é fudido Fudido, 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 fudido Ei, TH, conheço vários Fudido, 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 fudido Se liga aí, Nath, que eu vou bater a real aqui, ó Aqui no meu bairro do Uruguai tem vários TH No seu tempo tem sim, rapaz, tem belê Falso rico, ópa ali, Nath, esse daqui é como? Rapaz, ele é fudido, viu? Alô, aí, Carolemos, o melhor, eu tenho que respeitar, viu? Em Cajazeiras tem Ópa ali, vetorinoso, negu madeira, eu vejo isso direto Tô ligado Em Feira de Santana tem vários Tem vários, viu? Conheço muitos Ele é fudido, fudido, joga pra cima Ele é fudido, 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 ele é fudido Fudido, 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 fudido Não caia nesse laço Eu não Não caia nesse laço Tô fora Essa moto que ele anda é do parceiro, ele pega emprestado Não caia nesse laço Eu não Não caia nesse laço Eu não Ele bebe nas custas dos brother, na cara de pau, ainda aposta no status Roupa do Feraguai, tacando de falso rico Ele é fudido, 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 ele é fudido Ele tá fudido, viu? Ele é fudido, 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 fudido Nath já tá na visão, vem Fudido, 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 fudido E joga pra cima Fudido, 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 fudido É o momento que a caí quando vai Sucesso Fudido, 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 fudido Fudido, 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 fudido Sopra a mala na minha caralha Essa porra é minha, porra Se não for pra tocar isso no seu paredão Eu peço que Deus te leve Sua mãe não imagina do que você é capaz Quando a gente tá sozinho No carro, no mato, no quarto escuro No jet ou na lancha ou na beira da piscina Eu sou a Jap e gosto da adrenalina Eu sou a Brabo e gosto da adrenalina Eu sou a Jap e gosto da adrenalina Eu sou a Brabo e gosto da adrenalina De santa não tenho nada Eu gosto da cachorrada De santa não tenho nada Eu gosto da cachorrada Ela anda no meu barraco que ela perde a conduta Quando a gente faz amor, a favela toda escuta Me xinga, me beija, me puxa Dá tapa na bunda e machuca Me xinga, me beija, me puxa Dá tapa na bunda e machuca 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 Aí, aí Me xinga, me beija, me puxa Dá tapa na bunda e machuca Me xinga, me beija, me puxa Me xinga, me beija, me puxa Dá tapa na bunda e machuca É lá no meu barraco que ela perde a conduta Quando a gente faz amor, a mamela não escuta Minchinha me beija, me puxa Na tapa, na bunda, me machuca É agonia, agonia Nós que bagunça o que escolheu dela Dá tapa, na bunda, me machuca Dá tapa, na bunda, me machuca Dá tapa, na bunda, me machuca Isso é som pra mala, velho É chuva de reboada Tem que ver, viu, vida Dá tapa, na bunda, me machuca Se não me machucar, eu nem quero, viu? Calma, brava, que eu não aguento Calma, japa, que pai tem coração, tem sentimento É lá no meu barraco que ela perde a conduta Quando a gente faz amor, a favela toda escuta Minchinha me beija, me puxa Dá tapa, na bunda, me machuca Dá tapa, na bunda, me machuca Dá tapa, na bunda, me machuca Minchinha me beija, me puxa Dá tapa, na bunda, me machuca Dá tapa, na bunda, me machuca Ai, ai Sua mãe não imagina do que você é capaz Quando a gente tá sozinha No carro, no mato, no quarto escuro Nos jete da lancha, na beira da piscina Eu sou uma brava e da sua adrenalina Eu sou uma japa e gostou da adrenalina Eu sou uma brava e gostou da adrenalina Eu sou uma japa e gostou da adrenalina De santa eu não tenho nada Eu gosto da cachorrada De santa eu não tenho nada Eu gosto da cachorrada É lá no meu barraco que ela perde a conduta Quando a gente faz amor, a favela tudo escuta Me xinga, me beija, me puxa Dá tapa, na bunda, me machuca Me xinga, me beija, me puxa Dá tapa, na bunda, me machuca Dá tapa, na minha bunda Eu vou confundir se eu penso a minha bunda Dá tapa, na minha bunda Ai, ai Me xinga, me beija, me puxa Tá tapa, na bunda, me machuca Me xinga, me beija, me puxa Dá tapa, na bunda, me machuca Me machuca, machuca Cantar com a bunda e machuca Machuca, machuca Cantar com a bunda e machuca